Música Obrigado pela presença de todos. Eu vou falar sobre sistemas eletrônicos de segurança patrimonial. São sistemas que precisam proteger residências, condomínios, escolas, indústrias e órgãos do governo. Esses sistemas são meios que você pode implantar para poder ajudar a prevenir patrimônios, pessoas e condomínios em geral. Bom, a gente vai começar pelas residências. Aqui nós temos uma aplicação de seque elétrica que o pessoal conhece bastante, que é uma aplicação que você consegue fazer sem você precisar... Mesmo você estando dentro da sua casa, você tem o sistema de segurança, né? Ou seja, você pode circular sem que os sensores detectem... Você tem a proteção nos muros, né? Então se alguém gira para lá os muros, você tem a segurança pela seque eletrônica. Outra forma seria a de sensores de infravermelho, que também é aplicado em muros, portões, né? Da mesma forma você liga o sistema com você dentro da casa. Você pode estar em sua família. Se alguém tiver uma invasão, o sistema vai, nesse caso, disparar sirenes, né? E vai fazer com que, na maioria dos casos, a pessoa vá embora, né? Câmeras também são utilizadas em residências, né? Então, com o sistema de câmeras você consegue visualizar a parte externa da casa, gravar... E faz com que você tenha uma sensação de segurança melhor, porque se você ouvir um barulho à noite, Em vez de você se expor, você através do CFTV, você consegue, na sua televisão ou no seu computador, Ver o que está acontecendo fora da casa, né? Então, o sistema de CFTV que a gente chama. Um sistema simples também, que é um dos acessórios, um portão automático numa residência, Você não precisa descer do seu carro para você abrir um portão, né? Então, você não vai estar se expondo também, não pode ser rendido, né? Sequestrado. E também isso é importante você, para a parte de conforto, né? Você vai tomar chuva, você abre o portão, é uma coisa que também gera bastante conforto, Além da segurança, né? Que é muito importante. E o sistema de alarme? O sistema de alarme, ele é o mais importante, porque você deixa a sua casa sozinha, Você tem um alarme que, se alguém entrar para uma porta, uma janela, um portão, Através dos sensores que estão espalhados pela casa, E vai avisar a central de monitoramento, se for o caso de você ser um cliente monitorado. E essa que faz toda a diferença, né? Porque a central de monitoramento é um serviço que a gente preza muito, Que funciona 24 horas, e nesse local a gente mantém as pessoas todas esperando um sinal De alguma residência, de algum comércio, ou seja, a gente está cuidando 24 horas do seu patrimônio, né? Então, esse é o serviço de monitoramento que a gente conecta ao sistema de alarme, Ou seja, ou se você tiver um alarme de disparo local, ele só vai gerar uma sirene local, Não vai ser monitorado. Condomínios. Condomínio, você tem a parte de divisa, de muros, né? Então, um condomínio, você aqui, no caso, está vendo uma concertina, Que é uma proteção perimetral, para evitar que a pessoa entre nas áreas comuns do condomínio, Os fundos, né? Que vai ter acesso aos apartamentos. E aqui, agora, também, câmeras de segurança para condomínio. No caso de condomínio, as câmeras são mais, assim, mais abrangentes. Você precisa trabalhar com uma tecnologia mais avançada, Essas imagens você pode colocar todas na portaria. Porque o condomínio, ele possui ruas, né? O condomínio tem áreas comuns, tem playground, tem piscina. Essas áreas precisam ser controladas. Então, no condomínio, está uma câmeras do homem, por exemplo, Que ela consegue fazer com que o operador movimente ela e consiga enxergar. Agora, indústrias, né? Que estava também na relação. As indústrias, elas também têm o patrimônio. Tem os departamentos de engenharia, de metodologia, computadores, né? E, então, necessitam de todos esses itens também de segurança. De alarmes, CFTV, né? E tem os funcionários também da indústria que precisam ser monitorados. A questão de produção, né? Produção, roubos, copos estranhos. Às vezes, que a pessoa coloca... Teve aquele caso da Coca. Já apareceu, vai saber que isso foi uma coisa que foi intencional. O sistema de câmeras, às vezes, pode resolver isso daí numa linha de produção. Você pode ter uma dúvida sobre isso, né? Ou você pode ver se a produção está sendo feita da forma correta. Análise de risco. O que seria? Toda a implantação que tem que fazer, a gente vai na casa do cliente e faz uma análise de risco. Seria uma avaliação, sem custo. O que ele precisa é quantos usuários, quantas zonas vai ter no sistema, quantos sensores precisa para proteger a casa do cliente, tipo de equipamento. Então, se ele precisa de um CFTV, de um sistema de alarme, isso a gente faz na análise de risco. Que a gente... Quando a pessoa solicita um orçamento. E a gente sempre procura seguir o que a pessoa... A ideia da pessoa, mas sem também... Sempre visando custo-benefício de equipamentos para ter uma boa... Um bom aproveitamento. Né? Vigiar mercadorias ou funcionários também é uma questão importante no comércio, né? Isso é feito através do CFTV também. Controle de acesso, que é para você trabalhar com condomínios, né? Então, para isso, a gente tem um mix de soluções eletrônicas em toda essa linha de equipamentos. Alarmes, câmeras, etc. Controle de acesso e... Vamos falar sobre o alarme. Bom, aqui você está vendo uma central de alarme no meio, conectada a um sensor de infravermelho ao lado direito. Esses sensores são espalhados pela casa. Você aciona o equipamento pelo teclado, que é aquele teclado que está lá embaixo. Aqui eles são sensores de muro, né? Sensores de abertura para portão. Ali é um sensor de fumaça, que pode ser acoplado no sistema de alarme também. Muita gente tem alarme e não tem o sistema de incêndio. Mas, às vezes, só você compra num sensor, você já tem, além do alarme, um sistema de incêndio, que pode ser monitorado, inclusive. Ou seja, se o seu estabelecimento pegar fogo, a central vai receber uma informação desse tipo e vai tomar a previdência necessária. Uma coisa muito importante. Aqui você tem também sensores de abertura para portas e janelas, né? Então, as portas, você pode mantê-las ligadas enquanto você está dentro da casa. E quando você sai, você liga os sensores de presença, né? E o botão de pânico, que o pessoal conhece? O botão de pânico, ele funciona no caso de você ser um cliente monitorado. O que acontece? Você apertar um botão de pânico, você vai ser atendido pela central, né? Então, isso no caso, para uma empresa ou para um estabelecimento tipo um que mexe com valores, né? Em banco, todos os bancos têm botão de pânico. Isso é norma, banco central, né? Inclusive, o banco tem comunicação quatro vias, que a gente fala. Que é comunicação GPS, comunicação rádio, comunicação telefônica, comunicação celular. Isso é norma. E o botão de pânico é uma coisa que existe há muitos anos e a gente já disponibiliza também há muitos anos para as residências. CFTV digital. Hoje em dia, com a mobilidade, né? A gente pode também acessar as imagens por celular, tablet, iPhone, né? Então, além de você ter o sistema local que você grava, que você observa, você pode visualizar isso remotamente de qualquer local que você tiver no mundo pela internet, né? Então, é uma coisa muito interessante. Você está estando num local e você conseguir ver a sua empresa. Você ver como que está o andamento, ver se as pessoas foram trabalhar, se chegaram no horário, né? E muitas aplicações, além de segurança, a central também usa essa ferramenta para fazer o monitoramento. Quando tem um disparo, a gente também olha as imagens do cliente, as imagens que não comprometem a privacidade, é lógico, né? Isso também são entes de segurança, né? Fechaduras. As pessoas, às vezes, não fecham portas, né? Então, a gente coloca as fechaduras eletrônicas que só precisa bater a porta e vai embora. visitantes, né? E essas fechaduras podem ser liberadas com senha ou com cartão de aproximação ou outras maneiras, biometria e etc., que é o caso do reconhecimento facial, né? E isso daí é feito, hoje em dia, cada vez mais vai existir a parte de biometria que é para você a identificação através do tamanho da mão ou digital para a liberação de equipamentos eletrônicos e acesso. Essa parte também trabalha com isso daí. Bom, por que instalar um sistema de alarme na sua casa ou no seu comércio? Para você cuidar do que é mais importante para você, que é da sua família, seus filhos, né? Então, você faz isso para ter uma proteção. As coisas que você mais gosta, tem coisas que não tem valor, assim, uma joia de família, uma obra de arte, isso se você tem um seguro com alguma coisa, nunca vai pagar para você o valor que vale. Então, aquilo tem que ser protegido e o sistema dela me ajuda muito. Em caso de pessoas idosas e pessoas especiais ou pessoas que não... Você, às vezes, deixa uma pessoa dessa com um cuidador e não sabe se ele está sendo bem tratado, a criança não fala, o idoso não reclama e você também tem essa dúvida. Então, a gente também trabalha com monitoramento para esse tipo de evento, né? Com câmeras, inclusive câmeras escondidas que são camufladas e a pessoa não tem esse problema de saber ficar constrangida, né? Você tem um funcionário na casa, um monte de câmera. Então, a gente faz esse trabalho assim, sigiloso e com vários equipamentos que você camufla todas essas câmeras, você capta essas imagens, gravam. Bom, quanto custa tudo isso? Bem barato, né? Inclusive, hoje a gente está com uma promoção e quem quiser dá uma olhada, com o nosso fornecedor ele fez uma loucura aí para quem quiser estar adquirindo um kit de CFTV de duas câmeras, né? Mensalidade também, a mensalidade hoje você consegue ser monitorado por um custo de menos que um passo de ônibus por dia, na faixa de R$90, R$80, você consegue usar a central 24 horas. e o nosso trabalho parece que ele está aqui para fazer, obrigado a todos. Obrigado. Alex, aquele negócio preto que fica em cima assim, é uma cerca elétrica? Eu sempre quis pôr a mão, mas eu tinha... então aquilo não dá choque, ele só sensoriza, então ele faz uma barreira, se você passar essa barreira dispara o alarme local daí e avisa o monitoramento. Quem quiser manter uma estética, às vezes na área, fala colocar uma concertina, colocar uma seca, essa grade linda, coloca um sensor, a gente tem vários tipos de sensor, micro-ondas, para qualquer distância, para fechar todo um perímetro, isso fica invisível, Não, então animais, não pega animais, tem toda uma técnica para isso, inclusive áreas internas, até a... Cadê? Você perguntou, né? Sobre isso, que é... Você pode antecipar uma invasão antes de arrombar a sua casa, sua porta, você pode detectar isso antes, mas tem que ser feito com sensores de... Assim, porque o sensor, ele não é uma... uma pessoa inteligente que vai pensar, não, esse é um ser humano, esse é um... Isso seria muito caro, né? Então, mas hoje em dia a tecnologia permite, com um não custo muito alto, ter esse resultado. Mas são sensores especiais que eu trouxe para mostrar, inclusive, que eu trabalho com micro-ondas, etc., que podem resolver essa questão. Mas pode ir para a mão, que não dá choque. Só dispara o alarme daí. Pode ser, pode ser, não é? Muito sim. Mais alguma pergunta? O caso, eu acho que vale a pena ressaltar, no meu um a um com o Alex, ele comentou, uma coisa que é importante, perante a concorrência, alguns concorrentes dele, ele foi instalador, ele põe a mão na massa, então, isso passa mais segurança e mais confiança para a gente. Eu posso falar isso, até um testemunho, eu tenho um filho autista, e no passado, eu sofreu violência, né, todos os tipos que vocês possam imaginar. E após um sistema de monitoramento, que na época não existia tão assim as nossas mãos, depois desse sistema de câmeras, eu consegui zerar isso, porque é a prevenção, a gente previne, melhor prevenir do que remediar. Certeza. E aproveitar, só para o testemunho também, nossa empresa, do lado da nossa empresa, com o meu cunhado, tem o sistema deles, que já faz mais de 14 anos que está lá, funciona tranquilamente, toda vez que a gente precisou de qualquer assistência, foi atendido na hora. Obrigado, senhor. Só para comprovar a qualidade realmente da empresa dele e dos equipamentos que ele tem. Eu também queria dar um testemunho, porque eu estava em uma loja no Shopping Guatemi, e acessei o Alex para ele me dar uma orientação técnica para você fazer na parte de monitoramento, câmera, esse tipo de coisa, contar com o atendimento dele, a atenção e a orientação técnica. Inclusive, a gente vai estar com o plano dele, instalando o equipamento ali com o DVR, com o sistema de monitoramento. Obrigado, Alex. Obrigado a todos, estamos à disposição para qualquer eventualidade. Muito obrigado. 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 O que é isso?